Música Que vienen las flores del subiterio Música 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 Que vienen las flores de miami Música 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 Me mostraré contigo E quando me sei Me mostraré contigo Que é só um amor Mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei E o meu amor E amor é grande E a rígula do clube de Alisco O maior, o memorial Que só é a rígula, o rígula Perdão E me lasses, e no meu gol, te engano, te engano E me agasteis, e juntas, e no meu gol E me secou, e só te encerre a vera E como eu sei, eu vou te acertar Eu sou o meu herói da tristeza E eu te acertar, eu vou te acertar Eu sou o meu herói da cabeça E eu te acertar, eu te acertar E eu te acertar, eu vou 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 te acertar Bacote, 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 Bacote! Que é o melhor E me detaca a carreira De tempo em trevas E cada hora que eu passo Não estou sofrendo E sempre a dúvida É só parar E o tempo é a malha lorada E já não vou Que sombrerá